Está destinado o nosso amor Só Deus pode desfazer Não é mesmo a inveja de se puder De gerar lágrimas de nós Poder invejar, eu juro, não vão atingir Compila fortificado, não vamos cair Poder desfazer, é que ninguém quer saber Essa vossa fofoca não cola Onde fores eu vou, eu vou, eu vou Onde estiveres eu estou Porque és meu amor Onde fores eu vou, eu vou, eu vou Onde estiveres eu estou Porque és meu amor É você quem tocou, tocou Tu roubaste a minha cabeça e compraste esse meu coração Não foi em vão Então ouvi só meu conselho Não ouvi essas bocas de fora Eles só querem jogar fora Nosso amor é Se Deus desenhou, então não existirá alguém que possa apagar E vejo essas bocas, esses maus olhados Não nos podem derrubar Amor, olha só pra mim Como tô feliz O mais ou menos, mas para todos Onde fores eu vou, eu vou, eu vou Onde estiveres eu estou Porque és meu amor Onde fores eu vou, eu vou, eu vou Onde estiveres eu estou Porque és meu amor Onde fores eu vou, eu vou, eu vou Onde estiveres eu estou Porque és meu amor Onde fores eu vou, eu vou, eu vou Onde estiveres eu estou Porque és meu amor Legenda por Sônia Ruberti